A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, como as pessoas têm ouvido o ouvido, ou seja, o que vocês têm ouvido sobre a sua relação. Ok, então nós não vamos analisar isso. Nós vamos analisar o que eles disseram. Mas o que nós vamos ter? Eu gostaria de uma pessoa representar o corpo de Maurizio. Então, quem gostaria do que isso? Ok, uma pessoa... Ok, então, corpo de Maurizio e uma pessoa para o Espírito. Ok, então eu já estou fazendo isso. Espírito de Maurizio. Então, Espírito, como você se sente a propósito do corpo? É um caro devastado. É um caro devastado. É um caro devastado. Com sem energia. Sim, o corpo parece muito feliz por isso. Então, o corpo, qual é a sua relação para isso? Qual é a sua mente? Qual é a sua mente? Qual é a sua mente? Como você sente a proposito de l'anima? A proposito de l'anima? Eu me sinto... um pouco rato. Eu me sinto um pouco rato. Ok. Eu sou um ex-anime. Sou um ex-anime. Sanchíssimo, sem força. Senza anima. Então... Um corpo, não é um ex-anime? Aqui eu estou. Um corpo, um ex-anime. Então, como você sente isso? Um ex-anime. A proposito de l'anima. Um ex-anime. Eu me sinto que você... Um ex-anime. 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 Eu tenho um saco de energia, apenas um pouco de energia. É muito pesante. Espirito, você participou na escolha da relação com Navenka? Você participou na escolha de ter uma relação com Navenka? Ok. Ok. Então, o corpo te chamou para o Navenka. E você perdeu sua energia. Então é isso relacionado com seu passado, ou com Navenka? Isso é relacionado com seu passado ou com a família de Navenka? Qual é, segundo você, a conexão? Não é ela. É o que me representa. Ela me lembra de coisas que eu devo fazer. Ok. Eu não sei. Eu não sei. Ah! Sim, obviamente o espírito quer uma dona que lhe lembrasse. Mas isso seria muito bom se você não estivesse fazendo esses deveres. O espírito, você estava com essa mulher em passado? Espirito, você estava com essa mulher em passado? Sim. Não sei. Então não é um problema agora. Ok. E o que você quer com essa mulher no futuro, Espirito? O que você quer com essa mulher no futuro com essa dona Espirito? Ok. Então é essa tristeza conectada com sua família em qualquer forma? Essa tristeza é uma conexão com sua família em qualquer forma. Abreus. Eu acho que você não está dando uma conexão? Como você faz uma conexão com sua família em qualquer lugar? E o que você diz? Tchau, tchau.